Um alto comando da Confederação Galáctica, o Departamento Arcturiano de Tecnologia, está contatando grandes empresas de tecnologia no planeta para que ajustes imediatos sejam feitos em seu modo de trabalhar e entregar produtos aos seres humanos. O Departamento Arcturiano da Confederação está entregando um protocolo especial e solicitando a imediata atualização tecnológica, onde os microchips espiões colocados em todos os aparelhos eletrônicos sejam removidos, e outros pequenos dispositivos que travam o bom funcionamento dos chakras, assim como induzem a baixas frequências de vibração. Esses dispositivos são programados para, quando o ser estiver subindo muito sua vibração amorosa, pode emitir um sinal de alerta, que é enviado a um computador quântico, e este projeta ondas escalares naquele ser, para que baixe, novamente, sua vibração. Obviamente, quando a pessoa se mantiver firme no amor, esses microchips e dispositivos são automaticamente queimados. A ideia desse protocolo arcturiano é informar que todas as pessoas da Terra aumentarão suas frequências, quer as empresas que ainda trabalham seguindo protocolos não confederados aceitem, ou não. E, claro, de uma forma diplomática, como são os confederados, chegarem a um acordo amigável, sem a necessidade de uma intervenção mais dura por parte do Departamento Arcturiano. Quanto mais pessoas virem essa mensagem, e derem sim ao Departamento Arcturiano, eles começarão a emitir poderosos sinais quânticos que acelerarão o processo de remoção de toda e qualquer tecnologia que prejudique a humanidade, de alguma forma. O Departamento Arcturiano é, dentro da confederação, um dos, se não o maior, Departamentos Especialistas em Tecnologias. Eles dizem também a todos quanto possível que lerem essa mensagem, respirem um pouco, façam um ancoramento invocando as forças arcturianas da luz para que os assistam, naquele momento. Em seguida, visualizem todos os seus aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, tablets, TVs, e qualquer coisa de tecnologia. Ao visualizar esses aparelhos, projetar sobre eles uma energia azul escuro brilhante e, neste momento, decretar. Eu dou sim harmonia tecnológica. Eu solicito toda a tecnologia benevolente. Eu neutralizo, pela força do amor, qualquer tecnologia que venha prejudicar a mim, ou a qualquer um dos meus irmãos e irmãs. Essa é uma vontade minha e, como ser soberano que sou, ela será respeitada. removo, neste momento, todo e qualquer dispositivo controlador e opressor, pelo poder do meu sou. E assim é. Está feito. O ato de fazer o decreto acima, é entendido pelo comando arcturiano como um sim para a intervenção deles. Os arcturianos agradecem a oportunidade da comunicação. Queridas sementes, compartilhem o máximo que conseguirem, por favor. Gabriel R.L. João. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.